Vamos tomar de volta a banda, pode vir pra cá, pode vir pra cá a banda, pode vir pra cá, vamos trazer de volta essa galera que tá arrebentando em todo o Brasil, só no mês de agosto, né, mês de agosto, Alex, tem 40 shows agendados. Olha o que tem daqui pro final do ano, né rapaz, vamos trabalhar de novo. Tem a turnê também agora em setembro, outubro, vamos botar lá em Minas Gerais e no Paraná. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos botar a música na conversa, daqui a pouquinho nós vamos bater mais um papo. Busão do Forró Brasil! Eu quero você, penso só em ti, eu amo você, por isso estou aqui. Sua indecisão tem o que esperar, porque seu coração pode se apaixonar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, pode ser agora, só depende de você. Para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar, essa cicatriz no coração. Quando alguém quis não mais te amar, para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar, essa cicatriz no coração. Quando alguém quis não mais te amar. Busão do Forró! A Viagem do Sucesso! Eu quero você, penso só em ti Eu amo você, por isso estou aqui Sua indecisão tenho que esperar Porque seu coração pode se apaixonar Quem sabe faz a hora que eu espero acontecer Pode ser agora, só depende de você E até certo ponto tenho que esperar Mas vai chegar a hora, eu tenho que parar Para de sofrer, para de chorar Porque só o tempo é que pode apagar Essa cicatriz no coração Quando alguém quis não mais chamar Para de sofrer, para de chorar Porque só o tempo é que pode apagar Essa cicatriz no coração Quando alguém quis não mais chamar Oh, 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 oh oh O Zé do Forró, maravilha, que bacana viu Ô Edson, essa música quando vocês cantam Aliás a gente aqui do programa também gosta Eu particularmente gosto muito quando vocês vêm aqui e cantam essa música Essa música quando vocês cantam nos shows também é arrebento total né Exato, essa música aqui em São Paulo foi uma criatividade do nosso patrão Nerevan Silva Que teve o prazer aí de vários compositores, essa música é da gente né Ou seja, inédita, foi lançada nesse novo trabalho, volume 5 O Alex teve o prazer de gravar e estourar né, porque é sucesso aqui em São Paulo O pessoal chora rapaz, o pessoal chora quando cantam essa música aí O pessoal lá embaixo chora e fala, nossa música é realmente pra tocar o coração Tocando o coração viu Mas isso aí eu acho que não é uma passagem de vida de ninguém né Renata Será que é? Não É eu acho que não né, é pura inspiração do momento né Tá bom, então vamos lá, mais uma vez Vamos repetir os telefones pra contato Os endereços eletrônicos de vocês www.busaondoforró.com.br E facebook oficial, tá tudo lá, agenda Busão com Z viu, lembrando o busão do forró com Z Telefone pra contato é o 9286-2500 Maravilha gente, eu desejo muito mais sucesso pra vocês Obrigada Sempre que vocês vêm aqui a gente fica feliz, toda a nossa galera fica muito feliz Obrigado você Gimenez É, vocês vêm aqui pra botar mais, um pouco mais de ânimo no nosso programa viu Pois é Ô Gimenez, pra gente é um prazer estar com vocês aqui viu Ô Gimenez, dá só uma licencinha Pois não Desculpa eu estragar essa entrevista tão maravilhosa com o Busão Mas não sei o que aconteceu, os camaradas tomaram 10 Vita-Viton ali Olha como é que tá O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aqui Omar? O que que tá acontecendo aqui? Eu tomei 8 Olha só o tanto de Vita-Viton que o Diogo tem na mão Edinho tomou os 10 mais ou menos Edinho? Tomou o vidro todo Edinho você toma cuidado viu Edinho Toma cuidado que não é assim não, não é remédio mas tem que ter cautela viu Tem que ter controle, tem que ter controle Eu tomei 2 Epa 2 e já tá elétrico assim né Tadinho Olha só, isso aí é tudo por causa dessa aqui? Não, é por causa do Vita-Viton Vita-Viton Agora eu entendi Você entendeu isso? Entendeu? Eles quiseram tomar além da indicação porque tá vendo isso daí ó Tá bom Beleza gente, obrigado viu Obrigado a você viu Obrigado a você Gimenez É sempre prazer uma honra de estar aqui com você A Rede NGT um abraço pra vocês, obrigado Ó, vamos ficar aqui pra vocês fazendo a saideira, tá bom? Obrigado viu Busão do forró pra todo o Brasil E nós vamos encerrando o nosso programa Obrigado pelo carinho Obrigado viu gente Pela paciência que você Vocês aí de casa tem tido com o programa do Jacaré É claro que tudo que a gente faz aqui é pensando em você e pensando na sua família Por isso que procuramos fazer o melhor na televisão Beijo no seu coração de qualquer parte do Brasil, onde quer que você esteja Valeu Não esqueça, nos acompanhe também através do nosso site RedeNGT.com.br Tchau, tchau carioca Tchau Mari, beijinho pra você, viu Tchau Simone, beijo Tchau Sandra Tchau os meus amigos câmeras, valeu Tchau contra a regra Tchau Tchau gente, tchau Edinho Omar, Diogo, Chuá Tchau Toddynho Ô Toddynho, toma cuidado, viu Toma cuidado, toma cuidado, viu Toddynho Tchau meninas, beijos pra vocês Busão do forró, sucesso, viu gente Gimenez, só acrescentar aqui com você Vou dar um abração especial pra nossa amiga Sandrinha Que é nossa amiga há muito tempo aí Obrigado pelo carinho que você tem para com o busão do forró, viu A gente ama você de coração mesmo E toda vez que a gente vem no seu programa A gente é bem recebido, viu Obrigado, viu Não, mas vocês merecem, viu Obrigado Vocês merecem E recebam então o carinho de todo o nosso elenco aqui, viu Busão do forró pra encerrar o programa do Jacaré Busão do forró, a viagem do social Muito mais eu penso em lhe desar Mas eu sinto que não posso Pois eu me perdi em sua vida Muito mais do que eu devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Opa! Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Opa! Pois eu te amo tanto Busão do forró A viagem do sucesso Eu já não consigo esquecer as dolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Amigo amado Amigo amado Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Seja alegria Pois eu te amo tanto Música